Olá! Está começando o Minuto Legislativo com os destaques da última sessão ordinária do dia 9 de maio no Parlamento Municipal. Na última sessão, a Tribuna Livre recebeu servidores do Estado para tratar sobre a reestruturação do IP Saúde. A tribuna foi utilizada por João Valdenir Silva Correia, da Associação Beneficiente Antônio Mendes Filho, dos servidores de nível médio da Brigada Militar. João criticou o Governo do Estado sobre a reestruturação do IP Saúde. Na última sessão, um projeto foi aprovado pelos parlamentares. O Projeto de Lei nº 9566, de autoria do vereador Adelar Vargas, que dispõe sobre o atendimento preferencial às pessoas com fibromialgia no âmbito do município de Santa Maria e da outras providências. Pelo projeto, os estabelecimentos que recebam pagamentos de contas deverão incluir as pessoas com fibromialgia nas filas de atendimentos preferenciais. Também estabelece prioridade nas vagas de estacionamento. O projeto foi aprovado por todos os vereadores presentes. Vereadores da Casa aprovam formação de frente parlamentar. O requerimento da vereadora Helen Cabral, que solicitou a criação da frente parlamentar em defesa do plano de assistência, à saúde dos servidores públicos do Rio Grande do Sul, o IP Saúde. Moção de repúdio é aprovada pelos parlamentares. O requerimento de autoria da vereadora Lucie Duartes solicitou o envio de moção de repúdio pela manifestação sobre assédio sexual dita pelo médico Eduardo Rolim no dia 27 de abril em um programa jornalístico. A moção teve apenas um voto contrário. Prorrogação de comissão especial é aprovada. A comissão especial para tratar da regularização fundiária das áreas localizadas na Vila Nova, bairro João Goulart, foi prorrogada por mais 30 dias. Na última sessão, dois projetos foram debatidos em primeira discussão. O primeiro foi o projeto nº 9573, de autoria da vereadora Anitta Costa Beber, que dispõe sobre o direito da criança ou adolescente com transtorno alimentar ingressar com seu próprio alimento nas instituições de ensino públicas e privadas, que forneçam refeições no município de Santa Maria e da outras providências. O outro projeto foi o projeto de lei nº 9571, de autoria do vereador Tobias Calil, referente à concessão de medalhas, comendas, prêmios, certificados e outras condecorações oferecidas pela Casa. O projeto cria o troféu Espírito Empreendedor. Em sessão extraordinária, o Parlamento recebe secretário municipal de infraestrutura Wagner Rosa. Atendendo a convocação do Legislativo, o secretário municipal compareceu à Câmara para participar da sessão extraordinária especial. Na ocasião, o secretário prestou esclarecimentos aos vereadores sobre a precarização das vias públicas, deficiência nas redes de saneamento básico, avanços na coleta de águas pluviais e informações sobre o recolhimento dos resíduos sólidos. E esse foi o Minuto Legislativo de hoje. Para mais informações sobre o Parlamento Municipal, acesse nosso site www.câmara-sm.rs.gov.br, acesse nossas redes sociais, no nosso canal no YouTube TV Câmara Santa Maria e também no nosso canal em sinal aberto 18.2. TV Câmara, a tela da cidadania. Até a próxima!